Gomes, Noraldino Júnior, José Guilherme, Dr. Paulo, repórter Rafael Martins, Tito Torres, Zé Reis e Sargento Rodrigues. Guilherme da Cunha, também registro, apresento o deputado Guilherme da Cunha, de forma presencial esta presidência. Eu vou suspender por poucos minutos para que possamos chegar a entendimento sobre a aprovação e apresentação de requerimentos. Então, suspendo por alguns minutos para a ensinação da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Nós confirmamos que há quórum para a continuidade dos trabalhos. Agradecemos a presença do deputado Eli Tarquínio, deputado Bartô, deputado repórter Rafael Martins, deputado Zé Reis, deputado Cássio Soares, relator dessa CPI, deputado Guilherme da Cunha, deputado Ulisses Gomes, deputado José Guilherme Ferreira, deputado Tito Torres e deputado Cristiano da Silveira. Eu destaco já na abertura dos trabalhos que, atendendo a orientação do presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, a CPI disponibiliza para todo cidadão, para toda cidadã mineira, um e-mail para que todos que tiverem denúncias a respeito do processo de fura-filas no Estado de Minas Gerais, para qualquer mineiro ou mineira que queira se manifestar, tenha este direito, obviamente de maneira sigilosa, reservada, através do e-mail cpi.fura.filas.almg.gov.br. Eu solicito à TV Assembleia que coloque nos caracteres esse e-mail e deixe durante um período da reunião para que as pessoas possam anotar cpi.fura.filas.almg.gov.br. Quero fazer alguns esclarecimentos na abertura do nosso trabalho. Primeiro dizer, nós temos recebido muito material do interior do Estado, de diversas cidades, de todos os cantos do Estado. A CPI da Assembleia tem fato determinado e o nosso objetivo é aprofundar no que aconteceu na Secretaria de Estado de Saúde, cabendo às câmaras municipais as investigações dos fatos ocorridos nos 853 municípios de Belo Horizonte. Então, não é foco desta CPI da Assembleia a apuração de fatos que ocorreram nas cidades do interior de Minas Gerais, exceto algum fato de maneira específica que tenha relação de maneira direta com o fato investigado junto à Secretaria de Estado de Saúde e às decisões tomadas nessa Secretaria de Estado de Saúde. Queremos dizer que, inclusive, atrasamos o início dessa reunião porque recebemos uma avalanche de requerimentos, de pedidos de informação de vários deputados dessa Assembleia, de vários membros dessa CPI e foi humanamente impossível para esse presidente e para a assessoria da Casa avaliar todo o material que foi enviado pelos deputados na brevidade do tempo. Recebemos dezenas de requerimentos minutos antes do início da reunião. Então, vamos estabelecer uma dinâmica. Nós já havíamos feito a separação de alguns requerimentos que são considerados imprescindíveis pelo relator Cássio Soares para o início do seu trabalho. Então, avaliaremos esses requerimentos que já haviam sido discutidos com o relator, apresentados por ele ou por deputados que haviam apresentado previamente esses requerimentos. Isso não significa prejuízo para outros deputados. Quero citar, por exemplo, o deputado Rafael Martins, que nos mandou material, o deputado Sargento Rodrigues, que também nos mandou. Vamos avaliar na próxima reunião, que já será na próxima semana, todos esses outros requerimentos para que possamos dar vazão. Mas precisávamos partir de algum ponto e o ponto escolhido por essa presidência foi privilegiar a necessidade do relator para que ele possa começar o desenvolvimento do seu trabalho. Então, os requerimentos que serão lidos daqui por diante são requerimentos que já tinham sido apresentados previamente por alguns deputados e que foram considerados essenciais pelo relator Cássio Soares e outros que foram apresentados pelo conjunto dessa CPI, também para apreciação, considerados indispensáveis pelo relator Cássio Soares, repetindo o que não nos impedirá de avaliar já na próxima semana outros tantos requerimentos competentemente apresentados pelos membros dessa CPI. Requerimento encaminhado a essa CPI pelos membros da CPI, deputado Cássio Soares, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Noraldino Júnior, Ulisses Gomes, deputado Rafael Martins e deputado Guilherme da Cunha, que segundo nos foi informado pelo mesmo e também pela assessoria do bloco de governo, nessa reunião está substituindo o deputado Roberto Andrade. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja convidado o senhor Marcos Vinícius Pereira, gerente-geral de saúde ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para apresentar as circunstâncias da vacinação dos servidores da LMG, que atuam no serviço de saúde da instituição. Coloco em discussão o requerimento. Em votação, cada deputado fará a votação por sua vez. Como voto, deputado Cássio Soares. Presidente João Vitor, demais colegas, deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, eu voto pela aprovação do requerimento. Como voto, deputado Rafael Martins. Boa tarde, colegas, deputadas e deputados. Voto também pela... O som foi cortado, deputado. A nossa assessoria técnica pede que o senhor repita, por gentileza, para que fique registrado em áudio. Eu também voto pela aprovação do requerimento, deputado. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Eu voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Como vota... Solicitamos a assessoria que ligue o microfone. Deputado Ulisses Gomes, segundo a assessoria técnica, parece que, ao entrar na reunião, não foi habilitado o microfone de vossa excelência. Então, como vota o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, senhor presidente. Vamos tentar mais uma vez. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Não foi possível, mas também não há prejuízo para aprovação do requerimento. Eu, como presidente, voto? Não. Voto ou não? Voto sim. Como voto, deputado João Vitor Xavier, também voto pela aprovação. Então, está aprovado o requerimento. Olha, em questão de substituição do Ságio. Os deputados que o subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja convidada a senhora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça de Defesa da Saúde de Belo Horizonte, para prestar esclarecimento sobre as investigações, eventualmente em cursos, sobre o desrespeito, em tese, da ordem de vacinação contra a Covid-19 pelos servidores do Estado de Minas Gerais. Como voto, deputado Cássio Soares. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Voto pela aprovação, presidente. Como voto, deputado repórter Rafael Martins. Também voto pela aprovação do requerimento, senhor presidente. Como voto, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, desculpa, saiu a internet aqui. Qual é o requerimento? Não deu para... Os deputados que subscrevem, nos termos regimentais, que seja convidada a senhora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça da Defesa da Saúde de Belo Horizonte, para falar sobre as investigações, eventualmente em curso, sobre o desrespeito, em tese, da ordem de vacinação contra a Covid-19 por servidores do Estado de Minas Gerais. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota... Já votaram Cássio, Rafael, Guilherme, Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Presidente, boa tarde, desculpa, eu estava com problema na conexão. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu também voto sim, está aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Ulisses Gomes. O deputado que subscreve solicita que seja realizada a audiência de convidados para debater com a presença do controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle de Alaújo Miranda, o atual estágio de investigação interna sobre as denúncias de irregularidades na vacinação dos servidores contra o coronavírus em todas, com todas as informações já apuradas até o momento, os encaminhamentos realizados e as eventuais conclusões até o momento. Como vota o deputado Cássio Soares. Voto. Eu voto pela aprovação do requerimento, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Eu voto sim, presidente. Como voto o deputado Rafael Martins. Deputado Rafael Martins. Sim ao requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Voto sim ao requerimento, presidente. Como voto o deputado Sargento Rodrigues, que nesse instante substitui o deputado Sávio Souza Cruz. Deputado, nós tivemos um pique de conexão. Gostaria de solicitar que V. Exª vote novamente, se possível. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como voto o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Também voto favoravelmente ao requerimento que está aprovado. Requerimento do deputado Ulisses Gomes. Para que seja realizada a audiência de convidados para debater com a presença da ouvidora-geral do Estado, Simone Dewey, e a ouvidora de saúde, Tamir Zaguiar Maciel, as iniciativas tomadas pela ouvidoria em relação às denúncias de irregularidades na vacinação de servidores contra o coronavírus, trazendo o relatório das denúncias recebidas no portal da ouvidoria, com informação da data da denúncia, o seu conteúdo, providências de investigação tomadas pela ouvidoria e eventuais encaminhamentos realizados. Como vota o deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Rafael Martins. Voto favoravelmente ao requerimento, senhor presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Estamos com problemas de conexão com o deputado Sargento Rodrigues. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Voto sim, senhor presidente, do requerimento. Como vota, por gentileza, o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Vamos tentar mais uma vez. Deputado Sargento Rodrigues, como vota, vossa excelência. Infelizmente, temos problemas de conexão com o deputado Sargento Rodrigues, mas que não causa prejuízo para aprovação do requerimento. Também voto de maneira favorável. Está aprovado. Foi possível? Voltou, deputado Sargento Rodrigues. Como vota, vota, excelência. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Aprovado pela unanimidade dos membros dessa comissão. Deputado Ulisses Gomes, apresenta requerimento a essa comissão para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informação com o envio de cópia de todas as atas das reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, criado através do decreto 47.886, barra 2020, bem como todas as deliberações do Programa Minas Consciente com sua regulamentação. Presidente. Em votação. Presidente, para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, deputado Noraldino Júnior. Presidente, está tendo falha aqui na conexão. Então, esse é o requerimento de intimação, presidente? Não, deputado. Esse é o requerimento de encaminhamento de... Para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informação com o envio de cópia de todas as atas das reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, criado através do decreto. Ok? Está, está, está. Não há dúvida? Então, vamos para a votação. Como vota a V. Exª, deputado Noraldino? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Rafael Martins? Sim ao requerimento, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Deputado Sargento, solicito que libere o áudio do seu telefone. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Também voto sim. Está aprovado. Requerimento do deputado Ulisses Gomes, para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informação relativo a todos os servidores, prestadores de serviço, estagiários, eventuais servidores cedidos, ou mesmo com qualquer outra fórmula de vínculo laboral, com a identificação do seu vínculo com a administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais, que tenham sido vacinados, contendo a data de sua vacinação, sua matrícula ou outro identificador, além de idade, local de trabalho, se trabalhava e trabalha em regime presencial ou em home office, ainda que parcial suas funções, e o grau de exposição ao coronavírus, incluindo aqueles que tenham sido vacinados e posteriormente desligados desde a data da primeira vacinação ocorrida em Minas Gerais. Em votação, como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim. Como vota o deputado Rafael Martins? Como vota o deputado Rafael Martins? Como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Parece que temos problema de conexão com o deputado Rafael, o que não prejudica a aprovação do requerimento. Também voto favoravelmente. Está aprovado. Ô, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, peço perdão. Voto sim, presidente. Como vota... Está bem, presidente? Muito obrigado. Então, aprovado com a unanimidade dos membros da comissão. Requerimento dos membros dessa comissão foi assinado pelo deputado Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes, deputado Noraldino Júnior, deputado Cássio Soares. Os deputados que subscrevem, para que seja intimado o senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-secretário adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais, para que compareça perante essa comissão, para que preste depoimento na qualidade investigado sobre a ocorrência, em tese, de desrespeito à lista de prioridades no Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, deputado Noraldino Júnior. Presidente, eu queria encaminhar e sugerir uma emenda que, no lugar da intimação, seja feito o convite, se houver necessidade, em uma próxima chamada, haja a convocação na qualidade de intimação. Se não houver impeditivo por parte dos colegas, eu acho que seria melhor a minha sugestão. Eu suspendo por 30 segundos para entendimentos. Senhor presidente, só adiantando, eu acho uma sugestão interessante. É interessante a sugestão proposta pelo colega deputado Noraldino. Tenho certeza que as pessoas devidamente convidadas estarão presentes por causa do interesse de todos, o esclarecimento dos fatos e a apuração da verdade. E acredito que essa Assembleia sinaliza, de uma maneira bastante salutar, uma medida de respeito com o ser humano que está sendo, nesse momento, alvo de uma investigação. e penso que não haverá qualquer prejuízo para os trabalhos e preservará como medida de respeito e dignidade. Até em reconhecimento ao trabalho já feito pelo Estado durante todo o período em que a frente da pasta, o convite seria melhor do que a convocação. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, me esclarece aqui apenas um detalhe. Esse cidadão exerce algum cargo público no governo do Estado hoje? Não, senhor. Ele foi exonerado, ao que nos consta, até o momento, do cargo de secretário adjunto. Presidente, então eu sugiro manter a convocação da pessoa desse cidadão. E explico a vossa excelência por quais motivos. Por razões óbvias. Ele não tem nenhuma obrigação de atender convite da Assembleia nesse sentido. Ele não é servidor público. Ele não exerce cargo público. Portanto, nós podemos correr aí, incorrer muito mais no erro de fazer o convite e ele simplesmente não dá a mínima para o convite da Assembleia. E não há, nesse momento, por par de nenhuma liderança da nossa casa, alguém que possa, em nome do governo, garantir a sua presença. Por isso, sugiro a vossa excelência e aos demais colegas manter a convocação dele. Deputado Sargento Rodrigues, compreendo a fala de vossa excelência. Foi motivo, inclusive, da nossa suspensão para entendimentos. Nós recebemos o entendimento de um acordo de lideranças para que fosse na boa fé e atendendo o pedido do bloco de governo, substituído, neste primeiro momento, o termo intimação como como Convocação. o termo intimação como pelo termo convite. Então, nós vamos atender, até porque também não há prejuízo posterior, caso não seja cumprido aquilo que foi pactuado, dele ser intimado para comparecer nessa casa na qualidade de investigado. Então, houve o acordo entre as lideranças e nós vamos atender acreditando na boa fé e na fiança da palavra daqueles que propuseram o acordo. Então, estamos atendendo a emenda do deputado Noraldino Júnior e vamos colocar em votação o requerimento para que seja convidado o senhor Luiz Marcelo de Cabral Tavares, ex-secretário adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestar esclarecimentos a esta CPI. Como vota o deputado Carlos Soares? Para encaminhar, presidente, para encaminhar. Para encaminhar. Vossa Excelência não pode encaminhar, deputado Bartô, Vossa Excelência não é membro dessa CPI. Para encaminhar, para encaminhar, deputado Carlos Soares. Senhor presidente, eu voto pela aprovação do requerimento, compreendendo as justificativas expostas pelo deputado Noraldino Júnior e pelos demais membros do governo, representantes os deputados ligados ao governo, considerando a boa-fé. Caso isso não aconteça, nós teremos outras atitudes a serem tomadas que nos resguardem, nos resguardam a possibilidade de oitiva de qualquer maneira do ex-secretário adjunto Marcelo Cabral. voto. Como voto deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Como voto deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Como voto deputado Rafael Martins. Sim ao requerimento, presidente. Como voto deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Eu indago aos senhores líderes, nós temos aqui na sequência eu voto sim também e declaro aprovado o requerimento. Eu indago aos senhores líderes, nós temos aqui um requerimento de semelhante teor endereçado ao senhor Carlos Eduardo Amaral. Eu indago aos líderes se tomaremos a mesma medida. Pode, também, presidente. Questão de ordem, deputado Cássio Soares. Sendo coerente, eu creio que podemos seguir a mesma linha do requerimento anterior. Pela ordem, deputado Noraldino Júnior. Seguindo aí a fala do deputado Cássio Soares, acho que nós temos todas as garantias aí de que em não havendo comparecimento nesse convite, nós temos todas as prerrogativas para que o ex-secretário compareça na Assembleia não tenha previsto. Então, eu solicito também essa alteração. Deputado Guilherme da Cunha, então, em votação. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, seu presidente, com a alteração proposta, então, eu agradeço o texto da cartada. Vamos fazer a leitura para que configure de maneira oficial, para que seja convidado o senhor Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, para que ele compareça a essa comissão prestando esclarecimentos sobre, em tese, o desrespeito à lista de prioridades no Programa Nacional de Vacinação contra o Covid-19 do Estado, requerimento deputado Ulisses Gomes. Agora sim, como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Como vota o deputado Noraldino Júnior? Sim, presidente. Deputado Carlos Soares, como vota o senhor? Voto pela aprovação. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Rafael Martins? Favorável ao requerimento, senhor presidente. Eu também voto sim e declaro aprovado por unanimidade. Os deputados que subscrevem, no caso o deputado Ulisses Gomes, para que seja convidado o senhor Fábio Bacheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, para colaborar nessa CPI com a sua fala, a fim de elucidar fatos que possam colaborar para o esclarecimento sobre ocorrências em tese de desrespeito à lista de prioridades do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Estado. Em votação, como voto o deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto o deputado Guilherme da Cunha. Eu voto sim. Como voto o deputado Rafael Martins. Deputado, o som de Vossa Excelência não ficou registrado. Solicito a gentileza de repetir a votação. Sim, é o requerimento, presidente. Rodrigues já votou? Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Rodrigues não votou, agora vota. Muito obrigado, deputado. Como voto o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Com meu voto também favorável, aprovado por unanimidade. Requerimento dos membros dessa CPI, deputado Cássio Soares, deputado Ulisses Gomes, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Noraldino Júnior, deputado Rafael Martins e deputado Guilherme da Cunha confirma, por gentileza, se assinará esse requerimento. Segundo a assessoria, vossa excelência havia manifestado desejo de assiná-lo. Para que nos termos regimentais seja convidado o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSEMES, MG, convidando para prestar esclarecimentos e contribuir com informações a fim de esclarecer o processo de deliberação aprovado pela CIB barra SU número 3.314 de 2021. Eu questiono o deputado Guilherme da Cunha, esse também o faz signatário do requerimento. Senhor presidente, também sou signatário do requerimento. A assessoria já havia previamente me apresentado, já havia comunicado a intenção de assinar. Agradeço a gentileza. Eu agradeço vossa excelência, então, além dos já citados, o deputado Guilherme da Cunha, que já pergunto como vota. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Rafael Martins. Também voto sim, presidente. Eu também voto pela aprovação, está aprovado o requerimento. Mais uma vez esclareço que recebemos... Presidente, pela ordem. Só um minutinho, deputado, que recebemos dezenas de requerimentos, inclusive de vossa excelência, deputado Sargento Rodrigues, que esperamos votá-los, colocar vários outros requerimentos em votação já na próxima semana. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de pedir à vossa excelência, como eu apresentei apenas um requerimento, vossa excelência pudesse colocar em votação o requerimento de minha autoria. Deputado Sargento Rodrigues, nós fizemos um acordo com a relatoria e com os outros deputados, nós só apreciamos nessa reunião, foi informado no início da reunião, aqueles requerimentos que foram considerados indispensáveis pelo relator, deputado Cássio Soares, para o início dos seus trabalhos. Nós recebemos dezenas de requerimentos, talvez chegue até a centenas, o tamanho foi a volúpia dessa CPI de apresentar requerimentos nesse primeiro dia e ficou humanamente impossível, pelo horário que vários desses requerimentos chegaram, de avaliar todos esses requerimentos para colocar em pauta na votação. Mas nós já teremos a segunda reunião desta CPI na próxima terça-feira, pela manhã, para que possamos aprovar outros requerimentos, tantos outros como de vossa excelência, do deputado Rafael Martins, que também apresentou, deste presidente, que também não teve os seus requerimentos apreciados nessa reunião. Então, na próxima terça-feira, nós teremos condição de colocar vários outros requerimentos em votação. Então, peço a colaboração e a compreensão de todos os deputados. Nós não tivemos condição, tamanho, volume de requerimentos, de avaliar todos os requerimentos para colocar em votação. E como queremos colocar em votação todos os requerimentos seguindo aquilo que determina a CPI do respeito aos fatos que são fatos geradores dessa CPI, lembrando que já tivemos no passado casos de judicialização contra as CPIs nessa Casa, vamos pedir a paciência, a tolerância, a colaboração dos deputados para que na terça-feira possamos aprovar esses outros muitos requerimentos que foram apresentados. Pergunto se algum deputado gostaria de fazer declaração de voto? Presidente, para declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Queria apenas registrar esse entendimento dos deputados que dizem aos requerimentos de convite, o que se previa em convitação, que da parte do governo, tanto do líder do governo quanto os membros da CPI, há essa compreensão e a gente espera que de fato haja o cumprimento dessa palavra, desse compromisso do governo que nos ajude a que estes convidados, então, que hoje não tem vínculo com o Estado, possam de fato cumprir com este compromisso para que a gente possa dessa forma seguir dentro dos trâmites e dos prazos que a gente previa a CPI sem nenhum problema. Então, só que registrar que há tanto da nossa parte a compreensão, mas esse voto de confiança na expectativa que a gente possa ter a participação de todos. no mais, mais uma vez aqui, agradecer e nos colocar à disposição para que a semana que vem a gente acelere os trabalhos. Eu quero só reforçar para o deputado Ulisses Gomes que essa presidência tenha um entendimento de que houve bom senso, boa fé por parte de todos os deputados para que todos fossem convidados, mas que nada impede que todos venham aqui como investigados para que possam ser ouvidos nessa CPI. Então, quero dizer para a Vossa Excelência que essa CPI fará aquilo que tiver dentro dos seus limites legais para que todos sejam ouvidos indistintamente e acreditamos na boa fé daqueles que certamente vão preferir vir aqui como convidados dessa CPI. Na sequência, para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues, na sequência deputado Cássio Soares, e depois deputado Noraldino Júnior. Presidente, eu não vou declarar voto, mas apenas fazer uma solicitação, não sei se essa solicitação já foi feita pelos demais membros da comissão. Em relação à relação de servidores, se o presidente ou o relator já tem isso disponível, a relação de todos os servidores com os cargos, com a lotação, caso tenham, que possam pedir a assessoria da comissão e caminhar para o e-mail do nosso gabinete, por gentileza. Presidente, muito obrigado. Eu pedirei à consultoria da casa, a assessoria, para que envie aos sete membros titulares, aos sete suplentes dessa comissão, as duas listas que foram oficialmente encaminhadas para a Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo. Mas destaca a vossa excelência que nós aprovamos um requerimento do deputado Ulisses Gomes, pedindo um aprofundamento, um detalhamento nessas informações que serão fundamentais para a elucidação dos fatos. Então, eu peço apenas a assessoria, por gentileza, faltou apenas um requerimento, mas até para cumprir o acordo, como a assessoria do governo já se retirou e nos perguntou se seria votado, nós vamos votar na terça-feira para não descumprir aquilo que tratamos com a assessoria do bloco de governo. Para a declaração de voto, deputado Carlos Soares. Senhor presidente, deputado João Vitor, todos os colegas, deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham, a única manifestação que eu quero fazer é de reforçar que, em que pese, estarmos iniciando um trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o furafilas da vacinação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos como objetivo maior em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa de Minas, o combate à pandemia. Esse é o nosso foco maior. Tantas pessoas colocando em xeque as atribuições dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que continuamos sobre a firme determinação do presidente Agostinho Patrus de combatermos a pandemia e não perdermos mais vítimas para a Covid-19. E, paralelamente a isso, tamanha a gravidade do que foi feito, nós estamos cumprindo o nosso papel fiscalizador diante de flagrante furafilas na condição de vacinação em Minas Gerais e nós vamos fazer esse trabalho paralelo. Sem perder de vista, repito aqui, o combate à pandemia a população mineira. Esse é o nosso maior foco dentro da Assembleia Legislativa hoje. Muito obrigado, senhor presidente, novos colegas. Muito obrigado, deputado Cássio. Eu gostaria aqui de registrar de maneira muito pessoal que o nosso objetivo é que todos tenham a alegria de ver os seus vacinados. Eu tive essa alegria hoje, deputado Cássio. O meu pai, seu José Odilon Faustino, aos 76 anos, cumprindo a fila, esperando a sua vez, como todo cidadão mineiro, foi vacinado na manhã de hoje na cidade de Caeté, onde ele reside. Então, a alegria que eu sinto hoje pelo pai é o que eu quero que todos os mineiros tenham pelas suas famílias. E a mesma alegria que eu sinto pelo pai, deputado Ulisses Gomes, é a ansiedade que eu sinto para que seja vacinada a minha mãe, que é um pouco mais nova do que ele e ainda não chegou à sua vez. Então, o que busca essa CPI é que todos os mineiros tenham essa alegria de ver os seus parentes, os seus entes queridos vacinados? Para a declaração de voto, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, eu primeiro relatar e compartilhar, é um sentimento muito importante, né, deputado presidente João Vitor, eu pude compartilhar com esse sentimento ao vacinar a minha avó de 90 anos, a minha alegria é muito grande e por isso eu reforço a importância dessa CPI. A importância dessa CPI é autorizada pelo nosso presidente Agostinho Patrus e também apoiada por todos os nossos parlamentares e também apoiado pelo governo. Eu quero agradecer aos colegas por ter feito essa autorização, ter seguido o nosso encaminhamento e quero dizer, presidente João Vitor, em conversa com o deputado, líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, que garantiu a vinda do ex-secretário e do ex-subsecretário nessa casa. Eu acredito que é uma, foi uma conduta até inicial muito coerente dessa comissão e que não perde nenhuma atribuição da comissão, caso seja necessário a vinda novamente desses, tanto do ex-secretário quanto do ex-secretário adjunto. Tanto é que no requerimento de intimação, fiz questão de assinar junto com os colegas parlamentares para garantir os trabalhos dessa CPI. Mais que cumprimentar aí os membros dessa comissão e reforçar as palavras do deputado Cássio Soares. Todos nós estamos empenhados no combate à pandemia, na busca pela disponibilidade de vacinação para todos os mineiros. Obrigado, presidente. Parabéns pela condição aí, pela condição do relator também. Muito obrigado, deputado Doraldino Júnior. Para a declaração de voto, na sequência, repórter Rafael Martins e logo depois deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, colegas e deputados e deputadas, eu gostaria de fazer também aqui algumas considerações. Mais uma vez, reconhecer a importância dessa CPI que com certeza absoluta, ela irá motivar ações semelhantes nas 853 cidades que nós temos no nosso Estado. É importante que nós do poder fiscalizador estejamos atentos às ações dos poderes executivos. Então, quero mais uma vez reforçar o reconhecimento pelo trabalho dessa CPI muito bem conduzido pelo presidente João Vitor Xavier. Abraçar você também por essa boa notícia de poder ver o seu pai ser vacinado. Também aguardo com muita ansiedade a vacinação do meu pai. Então, nós estamos aqui. Como disse o deputado Cárcio Soares, paralelamente, inclusive, é para tranquilizar toda a população mineira que paralelamente a essa CPI nós estamos trabalhando muito para que a nossa população em Minas Gerais seja imunizada. Essa é a grande preocupação de todos os 77 deputados. É óbvio que uma situação como essa de furar fila é um caso absurdo que precisa ser investigado, mas a nossa prioridade é a vacinação da nossa população. Então, vamos trabalhar muito para que todos os nossos mineiros e mineiras sejam vacinados com brevidade, com celeridade, para isso que nós brigamos tanto pela vacina, porque cada dia que passa sem a vacinação com certeza é um dia menos nessa luta contra a pandemia e eu costumo dizer que agora que nós descobrimos que a vacina realmente é a nossa solução, os mineiros e mineiras e nós, a população brasileira de um modo geral, não morre mais pela Covid-19. Nós agora morremos pela falta da vacina. Então, nós temos que brigar pela vacina sim, trabalhar para que ela seja de forma responsável e de forma celere aplicada na nossa população. Então, vamos em frente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar com os colegas, deputados e deputadas e se Deus quiser, na semana que vem, continuaremos dando sequência nessa CPI e trabalhando muito pela imunização da nossa população. Deus nos abençoe. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Presidente, é rápido aqui agradecer a vossa excelência comentar o encaminhamento do deputado sargento Rodrigues no que diz respeito às listas. Eu pediria a vossa excelência também não só disponibilizar as listas, mas organizar o encaminhamento dos requerimentos aprovados, como já foram bastante, de criar um procedimento de distribuição para todos aqueles que foram aprovados, para que a gente possa seguir então o cumprimento dos prazos e acompanhando as respostas que a gente está aguardando. Mas o requerimento que nós apresentamos é para que o governo nos encaminhe de forma oficial e direta à comissão de forma mais detalhada todas as informações com que diz respeito à vacinação. Até então, as listas que foram encaminhadas faltam muito informação dela. E aí, por melhor que seja o trabalho que a mídia tem feito, é um trabalho que a comissão tem que fazer. E para isso, o governo tem como e deve informar a Assembleia de forma detalhada, nome, função, onde trabalha, o grau de responsabilidade e função deste servidor para que a Assembleia cumpra com o seu papel, tanto de fiscalizar, mas também naquilo que o governo pode oficializar enquanto sua resposta à comissão. E no mais, presidente, eu quero, diante disso, mostrar este requerimento, ele tem um objetivo claro também, que é separar o joio do trigo. A gente tem visto que, e volto a dizer, o que a mídia fez de denunciar foi muito importante, mas a partir do momento também que essas listas e esses nomes foram colocados de forma pública, a gente vê aí as pesquisas na internet aumentaram muito nesses dias no que diz respeito à fura-fila, expôs muitas pessoas, muitos servidores que corretamente foram vacinados. Servidores estes que nem procuraram ser vacinados, foram orientados ou foram cobrados ou foram chamados a ser vacinados. Então, caberá. Ao trabalho da CPI, eu quero fazer isso de forma pública e no primeiro discurso aqui na comissão, após a aprovação desse requerimento, porque este é o nosso objetivo, separar um caso do outro. Tem muitas denúncias das quais foram apresentadas e podem talvez não ser confirmadas e tem várias que a gente já viu que tem casos graves de irregularidade, inclusive o próprio governador disse. Então, esse é o papel da CPI, mas quero aqui registrar aos servidores que têm manifestado essa preocupação, que têm nos encaminhado mensagens, que não é papel de nenhum deputado aqui ficar culpando antes da hora. Mas, infelizmente, a gente vive num momento em que os meios de comunicação através das redes sociais permitem isso. Então, eu quero compartilhar aqui essa nossa indignação por aqueles e aquelas que estão pagando o preço de forma antecipada, mas que não é o papel da CPI nem da Assembleia Legislativa, não foi em nenhum momento expor a vida de cada um. Agora, como servidor público, cada um e cada uma, assim como todos nós aqui, servidores públicos, eleitos para cumprir esse papel, a gente corre esse risco a partir do momento que a gente se expõe à sociedade. as pessoas, antes de mais nada, julgam a gente sem ir atrás da informação, atacam, quando é político mais ainda. Mas o servidor público corre esse risco também. Mas a CPI, a Comissão Parlamentar de Enquete, instaurada pela nossa Assembleia Legislativa, com a responsabilidade que o presidente Agostinho Patrus teve ao instaurar e tem, com o nome da Assembleia e o papel constitucional, nos dá a certeza de que nós vamos, ao final dela, separar muito bem aqueles que cumpriram com a sua função corretamente e dentro dessa ação correta, foram também corretamente vacinados. Infelizmente, o motivo dessa CPI, aqueles que cometeram essas regularidades, serão encaminhados como dentro do rigor da lei. Então, essa é uma fala que eu queria aqui registrar desde o início. Mesmo que a mídia não dê a exposição que esta diferenciação mereceria, cabe a nós aqui, com todos os parlamentares, já registrar que em nenhum momento nós vamos generalizar o processo. Por isso, fiz questão de que o primeiro requerimento, até porque eu fui o proponente dessa comissão, com apoio de outros 38 parlamentares, um total de 39, não deixou de ser uma coisa pessoal, uma coisa da Assembleia e foi instituída, mas eu queria sim que esse primeiro requerimento, como assim, foi aprovado, desse este tom que a nossa intenção é ir detalhadamente separando quem corretamente foi vacinado com aqueles que de forma irregular tomaram essa vacina, ou por ordem, ou por orientação, ou por opção. Isso nós vamos saber depois, mas o fato é que dentre essas 1.800 de uma lista ou 800 de outra, tem muitos daqueles servidores que foram corretamente vacinados e este é o papel da CPI, separar o joio do trigo. Então, aqueles e aquelas que nos acompanham, sejam eles servidores, os cidadãos mineiros que nos acompanham, vamos ter cautela nesse processo, não vamos crucificar ninguém antes da hora. O momento requer a união de todos, a gente quer chegar ao final da CPI, não só detectando aqueles que foram vacinados regularmente, mas que o governo, sobretudo, mude de postura neste momento. Ontem, a Secretaria de Saúde teve orientação interna que irão continuar com essa vacinação porque acreditam que não tem nenhuma regularidade. Eu peço um pouco de compreensão da Secretaria. Não é momento, vamos com calma fazer esse processo porque é o papel neste momento que a gente entende de separar, de distinguir o que é certo e o que é errado. Mas, sobretudo, cumprir com o assunto pelo qual a CPI, o objetivo pelo qual ela foi instituída. Tanto para averiguar o furafilo da vacinação quanto o baixo investimento na área da saúde do qual o governo está sendo denunciado também e os dados comprovam isso. o único Estado da Federação que diminuiu o investimento e o resultado nós estamos vendo aí. É o caos na saúde e a gente vai aprofundar essa averiguação para que, não só enquanto culpados, não é só isso, mas, sobretudo, mude postura do governo. Nós queremos garantia de que o recurso que tem seja investido no combate à pandemia, na garantia de vacina para todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses. Eu quero registrar que desde o início dessa reunião a deputada Celise Laviola está presente conosco, também o deputado Zé Reis e o deputado Bartô. A reunião de uma CPI ela tem um rito diferente das reuniões das nossas comissões ordinárias. Então, só podem fazer requerimentos e manifestar acerca da votação os membros ou suplentes da CPI. No entanto, após encerrada a fala dos membros, eu quero franquear também para os outros deputados da Casa, caso queiram se manifestar a respeito de algum assunto aqui exposto. Também registro a presença do deputado Dr. Paulo, que é suplente dessa CPI, é o meu suplente na CPI. Então, com a minha presença, ficou impedido de manifestar durante o processo, mas é uma grande referência na área da saúde e certamente também tem a palavra à sua disposição assim que terminarmos de ouvir os membros que participaram das votações. Com a palavra, o deputado Guilherme Nacunha e depois o deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, boa tarde, me alegra, presidente, ver as manifestações feitas por colegas que não precedem, em especial, os colegas Carlos Soares e Ulisses Gomes, insistindo, né, deixando muito evidente que o objetivo dessa CPI é de fato fazer uma separação entre o joio e o trigo, que não é uma caça às bruxas, que não é definitivamente uma tentativa de colar um voto maldito em todas aquelas pessoas servidoras do Estado, servidoras da área da saúde do Estado, servidoras da área da saúde desse momento mais duro que é a pandemia. Mas, Sr. Presidente, não foi essa a primeira impressão que tive e por uma razão até trivial, que é o nome da CPI. Quando a gente dá o nome de CPI do fura filas da vacinação, e eu não me lembro da gente ter votado esse nome em momento nenhum, mas quando você atribui esse nome e logo na sequência a Assembleia divulga listas contendo 828 servidores, mil servidores, a impressão que passa para a opinião pública é que todas aquelas pessoas são fura filas da vacinação. Muitas delas sem qualquer espécie de poder decisório, muitas delas apenas convocadas pela chefia para comparecer de tomar a vacina conforme orientação dos profissionais da gestão da saúde do Estado. Me preocupa que isso tenha exposto todas essas pessoas a um ataque de opinião pública já causando transforme em suas vidas que pode ser de difícil reparação. Poucas pessoas vão acompanhar e procurar novas listas para dizer que essa pessoa aqui foi indevidamente mencionada ou essa pessoa que constou na lista mas apuramos que a vacinação dela foi correta. Então, seu presidente, a impressão inicial que tive foi muito negativa de que era uma exposição de centenas de servidores, de pessoas sérias, competentes, trabalhadoras que estão colaborando no enfrentamento da pandemia e que passaram a ter que lidar com olhares atravessados na rua, dedo na cara no elevador. E as manifestações feitas agora ao final dessa nossa reunião deixando muito claro que o objetivo não é esse, deixando muito claro que se busque apurar a verdade e fazer justiça certamente me tranquilizam, me fazem crer que a gente está no caminho correto, no espírito certo. Sugeriria desde já que a gente fizesse uma mudança desse nome da comissão para que não fosse um nome que colasse um pó que maldito em pessoas cujo nome consta apenas na lista, mas sobre as quais a gente ainda nada sabe. E que também não colasse foto maldito naquelas pessoas que são alvo de investigação nesse momento, são objeto de convites ou de convocações, mas cuja conduta ainda está sendo avaliada. Me pareceu uma escolha infeliz esse nome, uma escolha que denotava um desejo não de separar joia do trigo e fazer justiça, mas um pré-julgamento e uma exposição à opinião pública de maneira muito pouco cuidadosa. Fica desde já meu agradecimento àqueles que insistem e estão determinados a fazer essa busca da verdade da justiça e também desde já minha sugestão para que a gente busque um nome que reflita mais esse espírito no qual a comissão pretende trabalhar. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Gostaria de esclarecer para a vossa excelência que ao ser apresentado o requerimento pelo deputado Ulisses Gomes e ser acatado pelo plenário da casa em reunião conduzida pela mesa, a designação a partir de então foi desse nome porque era a essência daquilo que buscava investigar o nobre deputado Ulisses Gomes e que em sua manifestação de pedido de CPI em nenhum momento houve qualquer tipo de acusação prévia a quem quer que seja. Eu me lembro muito bem que no meu primeiro dia de aula do curso de jornalismo aprendi com o professor Mozaí Salomão Bruque que a mácula é indelével e por isso a gente tem que tomar muito cuidado ao macular o nome de qualquer pessoa. Então, por parte dessa casa jamais houve qualquer mácula ao nome de qualquer servidor. Não houve por parte de nenhum deputado ou deputada a acusação de qualquer servidor público que tinha descumprido que tenha descumprido qualquer ordem no processo. O que busca essa CPI é exatamente investigar aqueles que furaram uma fila? Porque esses de fato são uma vergonha não apenas para os seus colegas de trabalho mas para todo o Estado de Minas Gerais. É bom destacar também que não partiu da Assembleia a liberação das listas. Eu posso dizer a vossa excelência inclusive que eu como presidente da Comissão de Saúde recebi a lista através de jornalistas que me enviaram. Então não houve por parte da Assembleia a exposição desses nomes. Então creio que a Assembleia cumpre seu papel de maneira muito respeitosa e aqueles que lá na frente eventualmente ficar comprovado que eles furaram a fila esses sim serão os furões não os outros tantos que foram vacinados em sua vez. e a Assembleia busca fazer esse trabalho de maneira tão independente correta e séria que o primeiro requerimento aprovado e por pedido do presidente dessa casa deputado Agostinho Patrus primeiro requerimento aprovado foi para ouvir o chefe do setor de saúde desta casa da Assembleia Legislativa porque esta lista sim foi divulgada pela Assembleia a lista dos seus servidores que foram vacinados o presidente da casa tornou pública essa lista a fim de dar transparência mostrar a isenção e a independência a Assembleia Legislativa tem em seu prédio um serviço ambulatorial somos um espaço onde mais de 6 mil pessoas transitam todos os dias onde deputados servidores funcionários de todos os setores fizeram exames de covid e tiveram o primeiro atendimento em muitos casos de covid então esses servidores do setor de saúde que foram vacinados esses sim foram os nomes apresentados pela Assembleia e por decisão e determinação do presidente Agostinho Patrus o primeiro requerimento aprovado nessa CPI não foi da porta para fora mas foi da porta para dentro para que as primeiras explicações sejam a própria equipe de saúde da Assembleia sem nenhum pré-julgamento para que possamos entender se esses também seguiram ou não o plano nacional de imunização e será o direito dado a todos os servidores citados a todos os chefes e a todos os envolvidos nesse processo com a palavra o deputado Moraldino Júnior que já falou então por isso solicitarei que seja breve em sua fala por um minuto como foi solicitado Obrigado presidente eu solicitei dois minutos mas não tem problema presidente eu corroboro com vossa excelência na explanação eu acompanhei e vi que não foi as listas não foram divulgadas pela Assembleia eu só quero dizer presidente que essa preocupação com relação aos servidores que foram imunizados eu compartilho com vossas excelências eu tenho um pensamento que a quem tinha o dever da guarda da vacina e o dever e o poder de autorizar ou não que servidores fossem imunizados esses sim eles pra mim são os é o alvo das investigações porque se teve se teve alguém vacinado fora do fora do protocolo esse alguém foi autorizado a ser vacinado por alguém que tinha a autorização e a autonomia e o poder de decisão eu corroboro com o deputado Ulisses Gomes e com os novos deputados pra gente separar porque as vezes uma eu fico pensando como que o servidor foi convidado eu estou fazendo esse levantamento também como ele foi convidado como ele foi chamado a ser vacinado então a grande responsabilidade se houve na minha opinião se houve ou havendo essas irregularidades é de quem tinha o poder de decisão e eu tenho certeza que essa esse posicionamento é dos parlamentares não tem ninguém aqui querendo expor servidor pelo contrário todos nós reconhecemos os servidores quando nós tivemos uma reunião mais reservada com o presidente da CPI e com o relator foi a primeira preocupação do presidente e do relator Carlos Soares pra que nós possamos preservar ao máximo todos os servidores do presidente Agostinho e o que nós desejamos com a CPI eu acho que todos nós deputados governador Romeu Zema presidente Agostinho é que esse ponto seja esclarecido e quem tiver a responsabilidade é que seja punido de acordo com a legislação muito obrigado presidente essa a nossa contribuição muito obrigado deputado Noraldino Júnior na sequência deputado Bartô senhor presidente serei muito breve primeiramente agradeço a oportunidade da palavra sei que isso depende de única e exclusiva da sua vontade então acho muito louvável a forma como o senhor está conduzindo de abrir pra que outros colegas possam falar também o intuito da minha fala é só pra poder agradecer e parabenizar a todos os deputados da comissão que eu sei da preocupação e na diligência na seriedade do trabalho ser desenvolvido pela própria CPI e com isso a preocupação de intimar o secretário e sua equipe mas mesmo assim se utilizaram de bom senso ao ver que eles estão à disposição pra poder ajudar estão disponíveis e também diante do compromisso do líder do governo em que eles vão estar presentes para a próxima para quando forem chamados então só realmente parabenizar a todos da CPI obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado doutor Paulo muito boa tarde boa tarde presidente João Vítio Xavier parabéns pela sua pela sua condução dos trabalhos da CPI um trabalho brilhante sério e coeso em nome do senhor cumprimento todos os colegas deputados membros e não membros dessa CPI queria só fazer uma observação a respeito dos requerimentos que de uma forma inteligente sério e coesa foram foram propostos os requerimentos uma parte sobre documentos muito bem pensados documentos estes que são importantes para identificar quem são as pessoas que vacinaram e quais as suas devidas funções e de outra parte requerimento de nomes de pessoas documentos e pessoas no que tange as pessoas eu acredito que será de grande valia para essa CPI o convite para o representante do governo e para o representante do COSEMES que do Conselho Municipal de Secretários que sabe que a definição e a determinação de quem ia ou não vacinar saiu da CIB da Comissão Intergestores de Partide que é de forma paritária escolhida pelo COSEMES e pelo representante do governo então resta essa CPI ao longo desses 120 dias identificar se as pessoas vacinadas estão de acordo com o PNI Plano Nacional de Imunização do Governo Federal se sim ou se não se sim seguiu normalmente corretamente e se não saber dessa comissão dessa CIB qual foi o critério para que houvesse caso haja que é uma suspeita de pessoas que não fazem parte do PNI e qual seria a justificativa para que os mesmos fossem vacinados então em suma acredito que o caminho irá a CPI irá por esse caminho para que a gente esclareça de forma contundente clara para todos os mineiros para que não reste dúvida do trabalho dessa CPI muito obrigado e até terça-feira muito obrigado doutor Paulo que é membro titular da comissão de saúde dessa casa brilhante médico representante do sul de Minas com a palavra a deputada Celise Caxias como sempre engajada empenhada e que acompanhou desde o primeiro minuto essa reunião da CPI com a palavra a deputada Celise Laviola Boa noite Presidente eu quero cumprimentar todos os membros se eu for ficar expressando o respeito e admiração que tem pelo seu trabalho acho que você já está até cansado de saber disso né Presidente que eu não me canso de falar mas todos os membros são pessoas muito competentes eu quero dizer que o trabalho da Assembleia precisa ser mesmo feito e a gente respeita todo o trabalho da Assembleia agora eu queria pedir Presidente que tivéssemos realmente cautela com a exposição dos servidores eles estão sofrendo passando por um momento muito difícil porque não é não é nossa responsabilidade da Assembleia não fomos nós que divulgamos mas aconteceu e isso cria um mal estar geral não entre os colegas não fora na família no convívio social então isso gera uma gera consequências e que a gente tente nessa comissão realmente mostrar o que acontece para que esses servidores não fiquem de certa forma aí taxados né para o resto da sua vida e comprometendo até o seu desempenho funcional e também Presidente eu gostaria de lembrar o senhor com toda cautela o nosso relator também o Cássio líder o líder Cássio Soares que ficasse atento com relação à posição da continuidade da vacinação essas vacinas foram dadas em uma dose eu peço presidente por favor não vamos perder essas vacinas que já foram dadas encerraram uma vacinação que foi iniciada com a pouca quantidade que vem chegando eu sei que nós vamos vacinar todos os mineiros essa é a nossa vontade é para isso que o governo do estado está trabalhando a gente acompanha muito de perto eu sei que o senhor também presidente acompanha isso muito de perto né eu tenho relato disso então gente vamos ter muita cautela nas nossas decisões porque se não acontecer uma segunda dose quantas vacinas serão perdidas essa conta é muito importante de ser feita sabe presidente eu gostaria de deixar aqui essas duas ponderações de respeito e na condução que eu sei que é da índole do presidente para que os servidores sejam preservados para que eles sejam que eles tenham condição de permanecer com seu convívio de trabalho social sem alterar inclusive esse trabalho excepcional que eles vêm fazendo durante a pandemia e também para que a gente pese bem nas decisões da CPI para que não tenhamos aí a perca dessas vacinas que já iniciaram as suas doses a importância que isso tem na condução é um lembrete eu sei que todos vocês membros da comissão não vão se esquecer disso mas fica aqui presidente a minha é uma solicitação para que a comissão olhe isso com todo carinho com todo cuidado que eu sei que essa presidência tem sempre teve em todas as matérias que trata nessa casa eu quero cumprimentar todos da CPI dizer que pretendo participar ativamente mesmo não sendo membro mas pretendo acompanhar como faço com os trabalhos da casa como faço como parlamentar e como membro e defensora dessa instituição e também como servidora e defensora dos servidores do Estado que nesse momento passam por essa dificuldade do presidente e eu sei que isso não vai atrapalhar a nossa condução com relação a Covid como disse bem o relator Cássio Soares nossa Assembleia vai continuar à frente do combate do enfrentamento a Covid-19 esse é um trabalho paralelo e tem todo o nosso respeito e vai ter a nossa participação obrigada presidente obrigada por tudo parabéns pela condução dos trabalhos parabéns pela eleição como presidente dessa CPI muito obrigado deputada Celise agradeço a todos os deputados e deputadas que participaram conosco reforço mais uma vez a convicção que tenho como presidente dessa CPI na orientação do nosso presidente Agostinho Patrus como foi dito pelo líder Cássio Soares relator dessa CPI essa CPI tem dois objetivos o primeiro deles fazer justiça aos servidores que foram vacinados corretamente e fazer justiça com a sociedade daqueles que foram vacinados indevidamente e o segundo objetivo é colaborar para a vacinação de todos os mineiros e mineiras todos os mais de 20 milhões de mineiros e mineiras recebam a sua vacina esse o objetivo dessa CPI que será conduzida com muita transparência com muita responsabilidade e com muito respeito ao servidor público do Estado de Minas Gerais e também a todos que pagam o salário do servidor público do Estado de Minas Gerais o cidadão mineiro que também aguarda ansioso pela sua oportunidade de se vacinar eu disse aqui que nós apresentaríamos um requerimento mas que deixaríamos para a próxima reunião eu vou disponibilizar um requerimento de minha autoria do deputado Cássio Soares solicitando ao Governo do Estado que envie para essa CPI todas as informações sobre a distribuição das vacinas no Estado de Minas Gerais quantas vacinas Minas Gerais recebeu quantas vacinas foram distribuídas para quais cidades e quantas vacinas foram separadas para os servidores do Governo do Estado esse requerimento estará disponível também para todos os deputados e deputadas membros da CPI que quiserem assinar conjuntamente comigo e com o deputado Cássio Soares eu registro que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos convocando para a próxima terça-feira às 10 horas da manhã reunião extraordinária aqui neste auditório José de Alencar encerro os trabalhos agradeço a todos que Deus nos abençoe no nosso trabalho agradeço agradeço Obrigado.